No Vale do Aço, o Corpo de Bombeiros registrou um incêndio em um lote vago, próximo a um pátio de armazenamento de materiais recicláveis. As chamas já tinham atingido o pátio, onde havia grande quantidade de material inflamável. Eu vou chamar a Gisele Ferreira, que conta outros detalhes dessa ocorrência. Eu vi ali só o volume de fumaça, Gisele, mas o fogo, nesse tempo, com o vento, ele expande muito rápido. O incêndio, esse incêndio que a gente vê aí nas imagens, foi registrado na tarde desta quarta-feira. E tudo indica que alguém tenha colocado fogo no lixo e próximo teria materiais inflamáveis, que são pneus. E a grande preocupação por parte do Corpo de Bombeiros, eram com as residências que estavam ali, que são no entorno deste local onde aconteceu o acidente. Mas os militares chegaram rapidamente ao local e, além do caminhão utilizado pelo Corpo de Bombeiros para conter as chamas, também foram necessários mais outros dois caminhões, um cedido pela Defesa Civil de Timóteo e outro cedido por uma empresa particular também para conter as chamas, debelar as chamas. Segundo o Corpo de Bombeiros, ainda não foi identificado a forma que foi colocado esse fogo no lixo, né? E que se alastrou aí por esse material inflamável que causou toda essa fumaça preta que a gente vê aí nas imagens também. E olha, felizmente não há feridos nessa ocorrência, Nico. Essa é a parte importante, né, Gisele, da informação, assim, que a gente vê o volume de fumaça, uma fumaça mais densa, né, própria de material de combustão rápida, né, tem química no meio. E a parte boa é saber que não tem aí feridos, né, Gisele, ninguém que sofreu nenhuma lesão. Lamentavelmente, ali, provavelmente, se atinge alguma residência ou coisa assim, seria uma situação muito complicadora, né? E quanto a perda de materiais que, às vezes, o incêndio provoca, num caso ou outro, a gente luta, né, para reconstruir, né? Olha que fumaça densa! E o trabalho dos bombeiros, né? É como a notícia, né, Gisele, deu contas de que o incêndio se deu num lote, é muito bom a gente aproveitar o espaço aqui para orientar, né, gente? Não coloca fogo de qualquer maneira, não faça isso. Às vezes a pessoa acha que pode controlar o fogo, ninguém controla fogo, gente, é um negócio terrível. Fogo, água, já viu alguém controlar enchente, Lamonê? Enxurrada? Controla não. Assim também é o fogo, né? Fogo, vento, essas coisas da natureza são muito complicadas, né? O fogo, depois que ele pega, já era. Já era. Obrigado, Gisele Ferreira. Daqui a pouco ela volta.